Bem, senhoras e senhores, vamos ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, porque começou aquele bloco com baixarias, tapa, tiro, bomba e, claro, falta de respeito consigo e, claro, com os animais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental resgataram uma mula que estaria sofrendo maus tratos. Conta pra gente esse caso, Alfredo Neto. Tá ruim pra nós nesse calorão, imagina, para esses animais que depois de carregar peso, puxar carroça, tem que ser submetidos a ficar debaixo do sol quente, amarrados e pastando ali sem água, com aquele capim seco. Assim foram as denúncias feitas para a PMA e para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foram até o Cinturão Verde, às margens do anel viário da BR-262, que dá acesso a ponte sobre o rio Paraná, aonde eles localizaram esta mula que estava amarrada a um poste sem água e debaixo do sol quente, caracterizando maus tratos. Os policiais militares fizeram a apreensão desse animal, que foi examinado por uma veterinária que atestou os maus tratos, desidratação e também as péssimas condições de subsistência do animal, caracterizando maus tratos e fizeram a remoção do animal para uma área pública, aonde esse animal foi submetido à consulta e, posteriormente, à hidratação. Já o homem de 59 anos, um trabalhador rural proprietário deste animal, foi levado para a segunda delegacia de polícia civil, ali no bairro Vila Piloto, aonde foi ouvido pelo delegado plantonista e, posteriormente, autuado em flagrante pelo crime de maus tratos e liberado para responder em liberdade. O animal segue sobre posse da Secretaria de Meio Ambiente, aonde está sendo cuidado numa área para poder pastar, se hidratar e comer alimento balanceado para poder recuperar as energias depois de um longo período de vida de prestação de serviços pesados, Israel.